Olá, meu nome é Malu e hoje eu vou fazer para vocês um bolo de batata doce. É um bolo bem fácil e bem saboroso. Nós vamos começar a nossa receita batendo no liquidificador. A batata doce. Essa batata doce já está cozida, descascada e fria. É importante que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente. Nós vamos usar para essa receita 1 kg de batata doce, 1 xícara de leite, 100 gramas de manteiga, 1 xícara de açúcar, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 4 ovos e 1 lata de leite condensado. Nós vamos bater tudo no liquidificador até formar um creme. Eu vou começar rolando os líquidos, porque aí facilita na hora de bater. Música 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 Ó, ela vai bater até ficar um creme assim, ó, bem lisinho, tá? Agora nós vamos reservar. Música Música Em um outro recipiente nós vamos colocar 1 xícara de farinha, farinha de trigo, 100 gramas de coco ralado. Música Eu gosto de sentir a textura do coco, então eu coloco ele por último. Mas se você não gosta de sentir muito a textura do coco, você pode bater ele junto com a batata doce, e assim você sente o mesmo. Uma colher de sopa de fermento em pó. Música Mistura um pouquinho. Agora nós vamos agregar essa mistura à batata doce. Música Nossa massa tá pronta, agora nós vamos colocar em uma montada. Música Essa minha forma eu untei com margarina e farinha de trigo, tá? Música Música É importante que o forno ele esteja pré-aquecido em 180 graus, tá? Esse bolo ele vai ficar no forno por uns 45, 50 minutos. Não adianta fazer o teste do palito no bolo, porque como ele é um bolo cremoso, ele vai estar molindo por dentro, tá? Eu deixei um dedo de forma, porque ele cresce um pouquinho e depois ele abaixa. Agora eu vou levar o forno e daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. Música Música E essa foi a minha versão de bolo de batata doce, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não esqueçam de dar um like, se inscrevendo aí no canal e não percam nenhuma receita. Música Música